Estamos recebendo aqui o João Pereira. Mostra aí o João Pereira, aqui na tela, divide tela com a gente. Estamos recebendo esse cidadão da melhor qualidade, amigo dos amigos, licenciado da Cefir. Diga o nome da secretária. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu mesmo vou pedir para que ele fale. Mas a gente que anda na zona rural de Teresina tem acompanhado esse trabalho do João Pereira no sentido daquela proteção, daquela qualificação que é muito mais importante para esses produtores, para esses profissionais do campo, da agricultura familiar. Ele que vem batendo muito forte nessa questão. E eu começo, primeiramente, um bom dia a você, João. Pergunto a você, como é que você tem visto a segurança pública nessa zona, na Grande Teresina? Porque quando a gente fala Grande Teresina, os produtores têm lá as suas propriedades para cuidar. Mas a gente fala um pouco também da segurança para essas pessoas, principalmente para as famílias. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Kirstu Jones. Bom dia, Eli Lopes. Bom dia, João. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia também aos que estão nos acompanhando nas redes sociais, nas ondas do rádio, nos meios de comunicação como um todo. Parabenizar vocês pelo programa Crime Cartigo, programa que leva as informações em todas as áreas para o povo do Piauí, Norte e Nordeste. Li respondendo, meu amigo Kirstu, Eli, nossa zona rural hoje é uma das maiores do Brasil, em extensão territorial, populacional também. A segurança pública tem sido uma prioridade do nosso governador e eu que estava na diretoria de irrigação e infraestrutura hídrica. Percebemos, de fato, a atuação da polícia na zona rural, ali dando segurança aos produtores, aos pequenos horticultores. E eu sempre digo, isso é uma construção, a segurança pública é uma construção, é uma junção de vários esforços, tanto da área institucional, social do governo, com as ações de infraestrutura hídrica, aliás, as ações de infraestrutura e também a repressão. Aqueles que, de certa forma, estão cometendo crime na nossa zona rural. Então, respondendo você, a nossa segurança está razoável na zona rural. O governador tem apostado bastante na capacitação, Eli. O governo federal também tem apostado muito na capacitação. Se você entrar no site do governo estadual, federal, a capacitação tem sido prioridade. Como está a situação da capacitação dos produtores que fazem parte da agricultura familiar no estado do Piauí, em especial da Grande Teresina? Olha, eu adorei sua pergunta, porque isso me permite explicar um pouco como está funcionando as ações do governo federal na área da agricultura e também do governo do estado. Hoje, existem vários programas. Tem o PA, que é do governo federal, Programa de Aquisição de Alimento. Tem o PAES, Programa de Alimentação Saudável, que é através da Secretaria da Agricultura Familiar do Estado, coordenado lá pela Secretaria Regina Tavares. E tem a Secretaria da Irrigação e Infraestrutura Hídrica, que leva várias ações ao fortalecimento da produção, como kit de irrigação, implementos agrícolas, fortalecimento do acompanhamento técnico. Várias ações integradas que permitem a nossa zona rural produzir. Mas, voltando aqui para os programas do governo federal, hoje nós temos várias opções. Mas, posso citar, por exemplo, meu amigo Kils e Eli, o programa lançado na semana passada pelo nosso presidente Lula, que é o programa Acredita. Esse programa permite diretamente ao pequeno produtor a ter acesso a crédito. Permite diretamente àquelas famílias que moram na zona rural, sem ter acesso a crédito, ela possa, então, a partir de ter acesso a crédito com mais facilidade, menos burocracias e juros praticamente zero. Então, estou acreditando muito nessas ações através do programa Acredita. Lógico que tem que ter todo um acompanhamento técnico. E aí o governo, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, está lançando os editais para contratar cooperativas, as empresas que possam, de fato, oferecer esse serviço técnico aos pequenos produtores rurais. Não só da Grande Teresina, mas no Brasil como um todo. Mas, quero aqui ressaltar a importância da institucionalidade, das mudanças da lei. Por exemplo, a saudosa deputada Francisca Trindade, que Deus o tenha em um bom lugar, aprovou a lei chamada do projeto Cinturão Verde. Essa lei permitia que os gestores, nos 30 municípios da Grande Teresina, eles investissem um percentual da sua arrecadação, dos seus tributos, para fortalecer a agricultura familiar. E aí vinha o acompanhamento técnico, o implemento, um pequeno trato agrícola, que hoje não existe, não só em Teresina, mas também em vários municípios aqui de Teresina. Então, essa lei, que foi aprovada na época pela saudosa deputada Francisca Trindade, permitia o agricultor a produzir com mais, digamos assim, com mais qualidade e mais acompanhamento técnico. E hoje nós temos um problema sério na produção agrícola. Eu já disse ao próximo gestor de Teresina, o próximo gestor de Teresina tem que fazer essa observação, que é a energia convencional. Então, a energia convencional, essa que está nos iluminando aqui nesse espaço, ela é muito cara. Então, o agricultor, quando vai produzir na energia convencional, ele praticamente não consegue a sua produção nem pagar a energia. Agora, quando você pega a outra área que é produzida pela energia solar, aí você vê que o agricultor, ele consegue três vezes mais ter renda do que na energia convencional. Então, a energia solar, a energia renovável é uma saída para a produção agrícola em Teresina. Eu vou dar só um detalhe para você ali e meu amigo Kilsson Jones. Teresina não produz um quilo de peixe sequer para vender para a agricultura familiar. Vocês, a partir de hoje, façam essa observação. Quando irá comprar o peixe de vocês, procurem de onde é que está vindo o peixe. Vocês não vão encontrar um quilo produzido em Teresina. Vocês comprem em Teresina, mas não é produzido em Teresina. Tudo vem de fora. Tudo vem de fora. Das cidades vizinhas, dos estados vizinhos, menos de Teresina. Aí nós temos um rio Parnaíba com água à vontade. Nós temos o rio Puti com água à vontade. Várias lagoas, vários riachos. E não é aproveitado para o fortalecimento da agricultura familiar. Tá certo. Tem o potencial, não é, João? E não tem como produzir. Mas, como você estava citando, para isso é preciso qualificação. É preciso que repasse conhecimentos para os pequenos agricultores. Principalmente para que eles tenham essa noção de que a energia solar é mais negócio para ele do que a convencional. Tem que ter conhecimento sobre isso. Perfeito. Se você me permite, eu vou citar aqui um exemplo do que eu acabei de dizer. E vocês podem fazer aqui a material. Eu temos 2 hectares de terra produzindo meloncias, milho e feijão no assentamento 17 de abril. Através da energia solar. Lá existia um projeto da Caritas, onde eles instalaram a energia solar, mas não tinha um kit de irrigação. Através da Secretaria da Irrigação, nós instalamos lá. Resultado, 2 hectares de terra, cuidado, por mulheres, produzindo. Mais de 15 mulheres todo mês tendo a sua rendazinha, coisa que não tinha anteriormente, através da energia solar. E eu tenho, do lado, 2 hectares de terra produzindo na energia convencional. Detalhe, a energia convencional que eles utilizaram, quando chegou a época da colheita, não pagou a metade da energia que foi produzida. Então, se eu tenho aqui, gente produzindo com energia solar e, claro, os governos dando assistência técnica, acompanhamento técnico, o pequeno produtor, o homem e a mulher que moram lá no campo, ele produz. E tem outro detalhe, Kilsson. Hoje, a tendência é a nossa zona rural ser cada vez maior, porque nossos amigos, nossos pais, eles estão voltando para a zona rural, estão voltando para a zona rural de Terezinha. Então, se você pegar... Para produzir. Para produzir, se você pegar os índices de gente que mora na zona urbana e vai passar o final de semana na zona rural, porque quer acompanhar o seu sítio, quer plantar melancia ou feijão, quer ter uma renda extra... É muito grande o índice, mas não tem o acompanhamento técnico. E esse é um desafio nosso, fazer com que tenha acompanhamento técnico para os pequenos e médios produtores em Terezinha. Para a gente finalizar, João, você tem batido muito nas suas caminhadas por Terezinha. Essa questão da geração de emprego e renda, como é que você tem visto essa situação, principalmente para os jovens que estão iniciando? Gilson, mais uma vez eu agradeço essa sua observação. Nós temos família, nós temos que ter as nossas famílias, a institucionalidade, seja ela do governo municipal, governo estadual e federal, cuidando das nossas crianças e da nossa juventude. Hoje, se você fizer uma radiografia das ações dos espaços existentes de governo em Terezinha, é muito pequeno. Nós temos uma periferia sem cinema, nós temos uma periferia sem teatro, nós temos uma periferia sem cultura, nós temos uma periferia sem esporte. Então, os governos, daqui para frente, eles têm que ter esse olhar. Por quê? Porque senão nós vamos entregar nossas crianças, a nossa juventude para as facções. É uma realidade viva, existente hoje no Brasil inteiro, de uma terceira força institucional, que é a criminalidade. Então, se eu tenho uma periferia que não tem nenhuma dessas ações, a tendência é o crime chamar essas crianças e adolescentes para próximos. E aí, meu amigo... O terceiro setor é o caminho. Aí, o terceiro setor é o caminho, que é o que eu estou apostando no pequeno empreendedor, no pequeno negócio. Hoje, nós podemos montar negócios digital. Nós temos que ensinar esses jovens, esses adolescentes a trabalhar através das tecnologias, porque hoje uma boa parte, ou a maior parte, é na tela do celular. E esse aqui, sendo utilizado para o bem, é um transformador de geração, emprego e renda para quem nunca teve oportunidade, que vive lá na periferia. E os governos, eles são responsáveis por este crescimento de empreendedores através das redes sociais. Tá certo, João. A gente tem lojas, que o São João, que funcionam só online, né? Perfeito. Através da internet, faz um pedido, atende ali ao consumidor e nem existe uma loja física. Então, é apenas um celular e um computador, né? E resolve o problema. Perfeitamente, é o que nós estamos apostando. É a tendência, né? É a tendência e nós temos esse dever de levar informações, porque existe um outro mundo. Então, existe um mundo da periferia hoje que ele é excluído e tem um mundo virtual que nós precisamos incluir a periferia. Se a gente incluir, conseguir incluir uma parte, nós vamos ter aqui um déficit muito grande de criminalidade. Porque não só é a repressão, só a repressão não resolve. Então, é repressão, da mesma forma, a institucionalidade chegando nas demais comunidades, para que a gente possa... Inclusão. Uma nova geração, pronto. Inclusão. Para que tenhamos esses jovens incluídos e uma nova geração, digamos assim, com mais oportunidades. Tá certo, João. É o que a gente vê todo dia aqui, não é, Kilsson? Se não forem incluídos, acolhidos, o crime acolhe, né? É verdade. O próprio presidente Lula, numa fala, seis meses atrás, ele falou exatamente o que minha amiga está dizendo. Se a institucionalidade do governo e a família não acolher, o crime acolhe. Ok, João Pereira e suas andanças por Teresina. Muito obrigado por ter vindo, ter recebido aí o nosso convite. Boa sorte aí nos novos projetos, né? Eu que agradeço. Nessa caminhada, né? Não é fácil. Não é fácil. Mas não é impossível. Na minha vida eu não tive nada fácil. Tudo foi com muito suor, com muito trabalho e eu acredito na, digamos assim, na nossa perseverança e eu acredito que vai dar certo. Não é fácil para quem está de fora, João, olhando. É verdade. Quem está lutando sabe que não é fácil. Bom, ótimo dia para você. Boa sorte lá, João. Muito obrigado, Eli. Muito obrigado, Kils. Que Deus nos abençoe e sextou de muita paz e saúde. Amém. Aê, grande João Pereira. Esse é o cidadão. Vamos ter que ir para outro intervalo, viu? Outro intervalo. É. Mas eu não vou reclamar. Intervalo. É.